Exclusivo, um casal foi morto em um acidente na JOA 154, né? É a Natália que vai trazer essa informação. O motorista do carro de luxo estaria bêbado. Mais um motorista de carro de luxo que estaria embriagado e acabou provocando a morte desse casal, Natália? Exatamente. Mais um caso envolvendo embriaguez, carro de luxo e alta velocidade. Vou conversar nesse primeiro momento com o seu Adriano. Inclusive, já te agradeço por estar aqui, porque eu sei que não é fácil para o senhor que perdeu um filho tão recente, de uma forma tão cruel. O nome dele é Adriano. O filho também se chamava Adriano. Eles estavam ali na entrada de Ceres, num local que tem uma barreira para redução de velocidade, quando o carro deles foi atingido por essa BMW em altíssima velocidade. Seu Adriano, conta para a gente, primeiro, como é que é a dinâmica desse local ali. É entrada de cidade, de interior? A gente sabe que geralmente tem um espaço reservado para isso, né? Sim, é uma entrada, né? Uma entrada da cidade, onde tem uma barreira eletrônica e tem aquele contorno que se faz. O meu filho estava contornando, quando foi abarroado pelo lado do passageiro um veículo BMW branco, me relataram que foi a mais de 150 km por hora. Não teve chance nenhuma. Meu filho faleceu na hora. Houve deslocamento do cérebro e ele faleceu na hora. Qual a idade do seu filho? 35 anos. E ele na condição ali de motorista, sua nora no banco do passageiro, passageiro, ela chegou a ser socorrida, foi levada para o hospital? Ela foi levada para o hospital, foi operada, mas teve uma parada cardíaca e faleceu. Agora, um detalhe que chama a atenção em toda essa história, a informação que a própria polícia repassou, que o senhor recebeu de testemunhas que estavam ali, porque aí o pessoal começa a parar para tentar ajudar, socorrer, é essa questão da velocidade. O carro desse rapaz, um rapaz de 28 anos, extremamente preparado, porque todos os airbags foram acionados. Todos os airbags foram acionados. Os dois que estavam dentro do veículo saíram totalmente ilesos. Só morreram mesmo, só houveram duas vítimas, que foi meu filho e minha nora. Qual foi a informação que o senhor recebeu a respeito de embriaguez? O que é que te passaram? Bom, eu, como sou advogado, eu conheço um pouco da lei. Hoje, no Estado, a embriaguez não é suportada, é zero. Não é 0,19, não é 0,33. E com a velocidade depreendida pelo veículo, ele se torna doloso. Ou seja, a pessoa assumiu a responsabilidade. É um dolo eventual. É um dolo eventual. Então, ele assumiu o risco quando ele depreendeu uma velocidade superior e ainda mais que existia no local um redutor de velocidade 40 km por hora. e ele iria passar a 150 km, independente de ter meu filho na frente ou não. Bom, além de ter que passar pela dor de perder o filho, perder a nora também de uma forma tão cruel, o senhor ainda tem que passar pela situação de receber a informação de que na delegacia não deram a devida atenção para este caso. Sim, ele foi dispensado de ser ouvido e, se tivesse sido analisado o caso no momento, caberia prisão. Porque a tolerância hoje é zero e, juntamente, com o depreendimento da velocidade que teve. Então, a tolerância é zero, mas a velocidade alcançada pelo veículo, ele cometeu um crime. E quem comete crime, ele vai preso para averiguação. Bom, deixa eu só conversar aqui um pouquinho com a Lohane, ela é advogada, representa a família da Fernanda, que é a nora do seu Adriano, esposa do filho dele, o do Adriano, que também morreu nesse acidente. Lohane, como é que vocês receberam essa informação? A Fernanda chegou a ser socorrida, morreu no hospital, mas ali minutos depois, porque o impacto foi muito forte, né? Isso, nós recebemos a notícia de que eles haviam sofrido o acidente, soubemos do falecimento do Adriano na hora, em razão, realmente, da violência, né, do que o veículo foi atingido. A Fernanda chegou a ser socorrida, nós estávamos acompanhando e aguardando, realmente, que ela fosse encaminhada logo após para a UTI. Nós já tínhamos informações, realmente, que a cirurgia estava sendo bem sucedida, mas, infelizmente, no final, ela sofreu uma parada cardíaca e não foi possível reanimá-la. Muito jovem. Muito jovem, ela é da minha idade, né, era da minha idade, 32 anos, uma vida toda pela frente, que foi ceifada pela imprudência de um motorista embriagado em alta velocidade, né, e nós não queremos que isso fique impune. Como é que vocês enxergam essa situação de um motorista ter sido dispensado de prestar um depoimento e, como advogada, eu nem ia falar isso aqui, mas você faz parte da família da Fernanda também, eu vejo até que você fica um pouco emocionada, o que você pretende fazer agora? Nós esperamos e queremos buscar, principalmente, uma investigação efetiva por parte da Polícia Civil, a fim de que, realmente, esse caso não fique impune. Nós não podemos, simplesmente, aguardar que seja mais um motorista de Porsche, de BMW, a cometer crime no trânsito e sair impune diante dessa situação. Então, nós vamos acompanhar toda essa investigação e tomaremos as medidas, porém, necessárias na esfera criminal e na esfera civil, para que, realmente, nós não traremos a Fernanda e o Adriano de volta, mas outras pessoas, às vezes, serão salvas, né, caso este motorista e tantos outros realmente sofram as penalidades cabíveis. O que eles estavam fazendo ali naquele local? Parece que ela estava indo, justamente, para uma conquista dela, algo que estava dando certo na vida dela, né? Sim, a Fernanda, ela conquistou, né, o cargo de um serviço público federal há aproximadamente um ano e, buscando melhorar a sua condição e da sua família, ela estava cursando um mestrado na cidade de Séris. E esse local do acidente é exatamente a saída do Instituto Federal Goiano, lá de Séris, né? E, durante este momento ali, após a aula, já retornando para casa, feliz, realmente, por essa fase da vida dela. Infelizmente, ela teve a vida ceifada. Infelizmente. Infelizmente, realmente, né, não tem mais como prosseguir. Obrigada pela informação e eu vou voltar aqui com o seu Adriano. Ela, 32 anos, a Fernanda, a sua nora, seu filho, 35, um casal muito jovem, tentando ter filhos, batalhando, conquistando. Como é que estava a vida dos dois? Era de luta, de trabalho, de conquistas? Muita luta, muito trabalho e todos gostavam dos dois, todos na cidade, todos. Eles eram de Goiás? Eles eram de Goiás, isso, da cidade de Goiás. Ele trabalhando ali como odontólogo, batalhando? Como odontólogo. Ele trabalhava pela prefeitura, nos postos de saúde da prefeitura e na clínica também, particular. O senhor estava me dizendo foi que percebeu que tinha alguma coisa errada. Quando o senhor mandou uma foto do seu filho mais novo para ele, ele não respondeu? Respondia sempre? Ele sempre respondia no mesmo instante, ou com coração, ou com ok, ou com gargalhada, alguma coisa, mas sempre me respondia. E ele mandou, eu mandei a foto e só deu um pique na foto. Eu achei muito estranho, porque o celular dele sempre estava online, sempre. Achei muito estranho. Passou meia hora, eu recebi o telefonema de que houve um acidente. Aí eu procurei me informar e meu outro filho, eu liguei para ele e ele falou, não, pai, meu irmão morreu, foi na hora, no mesmo momento. É a ordem inversa, né? Se o Adriano recebeu uma notícia dessa... É totalmente inversa e a dor é imensurável, imensurável. Vocês não sabem o tanto que a dor é grande, muito grande. E o que o senhor estava me dizendo aqui, realmente é o que a gente tem que fazer, é cobrar justiça, porque um caso muito recente, o senhor está acompanhando isso, o senhor assiste televisão, é um homem muito bem informado ali na GEO 020, do vigilante Clay Newton, que foi também atropelado de uma forma muito covarde, o motorista fugiu, está em liberdade, também envolve carro de luxo, embriaguez, alta velocidade. O senhor não quer que seja uma história onde o senhor tem que ir para a porta de fórum, cobrar justiça? Não, eu não quero ser mais um aqui. Eu quero que acabe com isso, gente. Bebeu, não dirija. Peça a outra pessoa para dirigir. Então, eu não vou ser mais um. Eu não vou clamar por justiça igual todos que vêm aqui na televisão. Eu não vou clamar. Eu vou fazer a justiça, eu vou ajudar a fazer, a complementar, onde quer que esteja a justiça, eu vou procurar a justiça. Eu vou procurar e fazê-la efetivar. Não vou ficar sentado no sofá esperando que o oficial bata na minha porta para simplesmente chegar e falar, não, o seu caso está andando dessa maneira. Não, eu vou para frente, eu vou para frente. Eu quero que este caso não seja mais um. Nunca mais. Não seja mais um. Não entre na estatística. Não quero isso. Eu quero que acabe com isso, gente. Se a tolerância é zero, então tem que ser zero. Não pode haver uma pessoa, pode ser de Fusca, de BMW, andar 150 km por hora numa via onde tem uma lombada de 40. Então, ele ia passar 150. Para a gente finalizar, seu Adriano, quais são as informações que o senhor tem a respeito desse motorista, do carro, enfim? Bom, o carro, né, carro de rico, né, 250 mil reais, o valor de um veículo dele. Tem rastreamento, tem seis multas, seis multas, pelo mesmo motivo. Ele passou na barreira eletrônica acima da velocidade. E o motorista, ele tem 28 anos, é do município de Uruaçu, ele é candidato a vereador, então espero que Uruaçu saiba em quem votar. Não deixe de ser mais um lá na Câmara de Vereadores, que não tem nenhuma chance de ser uma boa pessoa. Te agradeço pela entrevista. Lohane também, muito obrigada. A gente percebe que ele fica o tempo todo olhando para baixo, porque é um olhar de tristeza mesmo. Como ele disse, é a ordem completamente inversa. Um pai receber a notícia da morte de um filho, sendo tão jovem, com tantos planos, tantos projetos, né, Uruares? Natália, você lembrou do caso do Clenilton, o vigilante aqui da J020, você viu? A idade que matou o Clenilton, 25 anos, esse aí, 28 anos. Carros de luxo, carros caros, alta velocidade, embriaguez. Ou seja, agora, o estranho, né, a polícia lá de séries ter liberado esse cara, não ter mantido ele na cadeia, né, a informação que nós procuramos o delegado. O delegado diz que está fazendo diligências do caso. Mas espera aí, quando chegaram, quando a polícia militar chegou com esse motorista embriagado lá na delegacia, ele deveria ser preso. Matou duas pessoas ali, ó. Deveria ser preso na hora, preso em flagrante. Mas não foi, foi colocado em liberdade. Gente, a gente precisa realmente fazer a máquina do judiciário funcionar, a máquina da segurança funcionar. Não dá pra gente ver uma cena dessa. Duas pessoas, um casal assassinado no trânsito, o motorista embriagado num carro de luxo, é levado pra delegacia e lá ele é liberado pra voltar depois pra prestar depoimento. Então, é triste a gente ver uma história como essa, né, obrigado, Natália. A gente fica até tentando medir as palavras, mensurar as palavras aqui, porque senão a gente acaba fazendo um desabafo que pode até ser agressivo do ponto de vista do telespectador. Mas chega, chega desses riquinhos, chega desses ricos aí que enchem a cara de cachaça e saem por aí. Esse aí estaria dirigindo a 150 km por hora. Você viu, né, Yuri, a mesma história do carro do GEO020 que tinha oito, oito multas. Esse lá estava cheio de multas por excesso de velocidade. O carro, não se sabe se era a pessoa que estava dirigindo quem cometeu as infrações, mas o carro envolvido no acidente, nos dois casos, esse de séries e esse aqui da GEO020 do vigilante, tinham muitas multas aí. Então, é isso que acontece. A dor desse pai é uma dor que mistura a perda, mistura a revolta e, principalmente, a incerteza de que esse caso não vai ser mais um. Infelizmente, corre o risco de ser mais um na prateleira do Judiciário brasileiro.